E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, que tem muita gente na internet curtindo. Muita gente aqui tá ligada no famoso TikTok, né? Inclusive, eu já fiz publicidade pro TikTok aqui no canal e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, mano, junto com o Eduardo. Pra quem não sabe, ele tá morando aqui na casa agora, ele é o novo morador aqui da Mansão 021. E o Eduardo, você é ligadão nessas paradas aí de TikTok ou não, mano? Eu acompanho os vídeos, mas se eu falar que vocês vão acreditar. Nunca fiz nenhum. Mano, eu já fiz. Eu fiz um que tava eu e a Alanis, tá ligado? E a gente foi virando piruleta na grama, mano. Coloca um trecho aí pra galera entender. A gente vai fazer aqui hoje o Desafio da Estrela. Será que não é? Consegue, Alanis? Nossa, tô muito bem. Vem aqui, vem cá. Vai, vai, vai. Vai. Desafio da Estrela. Desafio da Estrela, Mac 2. Vocês viram, né? Aqui nós manja dos Paranauê. E no vídeo de hoje, mano, eu quero chamar você pra assistir junto comigo aos TikToks assim mais virais, os melhores TikToks e também aos TikToks do Mário. Porque esse Mário aí... Como é que você tá? O principal motivo de eu tá fazendo esse vídeo é porque eu vi uma reportagem, tá ligado? No programa Pânico. O programa Pânico foi lá, convidou o Mário do TikTok a participar de uma live stream. Porque pelo que eu vi, o Mário tava na casa dele. E o pessoal do Pânico debochou dele, velho. O pessoal do Pânico, tipo assim, quis se engrandecer de uma forma que eles fossem melhores. A pergunta, até que eu tava se pensando assim, se era aqueles apresentadores que tava zoando nele, tinha mais seguidor que o Mário? Eu duvido, mano. Eu duvido. O Mário devia ter mandado uma dessa neles, tá ligado? Foi ridículo o que o Pânico fez. Foi escroto pra caramba. Já me chamaram pra ir na televisão. Já me ofereceram 20 mil reais pra mim na televisão. E eu não vou por causa disso. Porque o pessoal da TV faz isso, mano. Os caras humilhou o Mário. No que o Mário precisar, eu dou meu total apoio. Eu tô junto. Eu tô aqui pra ajudar. É tchau pra televisão, irmão. O YouTube dominou, entendeu? Então você aí, ó, que tá procurando o YouTuber pra ir falar na televisão, meu amigo, tira o cavalinho da chuva, tá ligado? Tira o cavalinho da chuva. Porque a internet aqui, YouTube, Instagram e TikTok tá estourado. E, mano, por causa disso, eu falei, mano, eu preciso ver, eu preciso mostrar pros meus inscritos o que aconteceu aqui. Também mandar minhas palavras de apoio aí ao grande Mário, não é mesmo? Porque pelo que eu vi, mano, o Mário é fodão do TikTok, mano. Ele seduz as mulheres. Ele tem uns TikTok massa, tá ligado? E eu selecionei ali alguns. Vamos começar a assistir aqui. Eu assisti os TikToks. O que você tá comendo, Jack? Ô, dog. O que ele tá na boca, Edu? Pega pra mim. O que você tá comendo, cachorrão? É o osso. É o ossinho dele, né? É o ossinho? Aí não é possível. Esse cachorro tá aprontando, velho. Ô, Jack. Eu tô com fome. Você é doido, cachorro. Ô, lango. Bom, já que você já deixou o dedão no like aí, já se inscreveu aqui no canal. Vamos lá, Edu. Vamos lá pra nós ver esses TikToks. Que a gente vai reagir aqui aos melhores TikTokers do mundo. Ou do Brasil, não sei. Eu sei que, mano, tem um monte, tá ligado? É verdade. Eu vou mostrar esse aqui, porque eu fiquei chateado, mano. E eu quero que o Eduardo veja também, tá ligado? Pra ele entender aí o que aconteceu aqui, né, mano? Vamos só dar uma olhada, tá ligado? Daniel, fala uma coisa. Você mora em Londres, é isso? Você mora na Inglaterra? É, então. Eu moro em Bristol, que é no sul da Inglaterra. Mas nesse momento agora eu tô em Lisboa, Portugal. Então, até o momento aí beleza, né? Você faz o que aí? Vamos conhecer um pouquinho de você aí. Já sabemos a sua carinha. Então, eu trabalho... Eu fico muito viado, ó. Eu fico um viado, velho. Ó, vamos ficar. Esse cara aí já era, tá ligado? Esse cara aí já era faz tempo. Vamos ver. Mano, eu no lugar dele ali, eu levantava e saia vazado. Saia, é verdade. Deixava eles falando só vazão. Tem uma mesinha aí, tio. Mano, muito nada a ver. É feio, né? Não combina, eu voto o Mário aí. Você é bonito, por isso que acabou com você. Você viu o papelão que eu fiz? Ela tá aturando. Não, foi bom. Não, não ficou. Uma merda, vai. O seu neto. Mano, o cara é muito gente boa, tá ligado? O Mário aí parece ser um cara super humilde, um cara super simples, um cara carismático, tá ligado? E eles fazerem isso. Eu achei bem ridículo. Ô, Emílio, eu era seu fã, cara. Eu era seu fã. Depois dessa eu não sou mais não, viu? Abra o óleo. Vamos ver aqui uma sequência. Vamos ver. Número 1 é sobre a maquiagem delas. Eu sei, pra nós homens a gente nunca percebe se elas estão sem maquiagem, mas sim, elas veem muito. Muito mesmo. Número 2, elas sempre vão querer a nossa opinião, os meus mínimos detalhes. E número 3, que é o meu favorito. Deem muita atenção a elas, porque faz a diferença. 3 melhores coisas que você pode dar. Não, mas ele fala num tom de voz assim, daqueles caras sedutores da Tiz, né? É, então... Passar a maquiagem. Rapaziada, assiste esse vídeo, porque vai ser muito importante. E meninas, comentem aqui embaixo se eu tô certo ou se eu tô errado. Número 1, dê um presente pra ela. Me diz, quem é que não gosta de ganhar presente? Número 2, muito amor. Que eu quero dizer beijo, abraço. E meninas, vocês gostam de beijinho na mochiliche? Eu acho que sim, mas eu posso... O cara tá seduzindo. E número 3, andar de mochiliche? É assim que eles seduzam isso, Eduardo? Eu acho que é, hein? Mano, sei lá, eu acho que cada um tem seu jeito, né? O meu jeito é engatar a neutra no Corvette e acelerar, mano. Ou coloca a XJ na embreagem e corta a dívida também, tá ligado? E é o jeito mais bonito na vida que eu já sei pra seduzir. Um dia eu olhei com a mina, mano. Eu olhei com a mina e falei assim, olha... Ela falou assim, você tá com fome? Você tá louco? Mas por que não? Porque você tá mordendo o dedo aí, você deve tá com fome. E ficou por essa, né? Eu falei, é, era pra ter sido um charme, né? Ah, cara! Ó, tem outro TikTok dele aqui. Vamos ver. Mano, eu vou ter que fazer umas aulas com esse cara, né? Eu falei mesmo. Por isso, você faz umas aulas com esse cara. Tá bom, Sr. Johnson? Então, eu vejo o senhor amanhã e todas as empresas, certo? Tá bom. É, manda um beijinho pra filhinha. Tchau. Ai, cara, meu amor. Eu juro por Deus. Que essa empresa não seria nada se eu não ajudasse tanto esse cara. O dia de hoje foi tão passativo que eu nem tinha chance de falar com você, de olhar com você. Você tá linda. Vamos ver aqui agora um dueto dele aqui com mulher. Porque aquele que a gente viu era sem mulher, né? Aqui eu acho que já é as mulheres reagiram, tá ligado? Então... Você dá um bom, né? Você vai dar um milkshake. Não, mas é Camila. Camila. É, licença. Eu vou querer um milkshake de chocolate, por favor. E pra essa linda moça... Tô pedindo nada não. Nem conheço ele. Depois eu vou botar a minha ponte no meu papel do meu papel. Não, eu vou botar o meu papel. Essa daí... Se a gente namora? Não. Garota, eu gosto de negão. Você tá fumado? Não, eu sou de negão. Agora então. Eu acho que essa aí ele não vai seduzir. Não, essa daí ele já perdeu. Eu gosto de negão, rapaz! Não, essa daí ele já perdeu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas então, é... Me conta mais sobre você. Quem é você? Não, eu só conta, amor. Tomou. Legal, né? Eu sou só um garoto da cidade grande que... Tá perdido. Eu acho que... Eu acabei de... Me apaixonar. Eu não tenho que... Eu aviso ali, é difícil, hein, velho? É, é sério. Esse é o melhor milkshake dessa cidade. A próxima? Não, eu quero nem você. É, licença. Eu vou querer um milkshake de mechugate, por favor. E pra essa linda moça... Ninho de morango? Ninho de morango pra ela. Obrigado, viu? Obrigado, pai. Pelo jeito, ela já tá mais na dele, hein? Essa daí gosta de bonequinho. Ainda não. Valeu. Amigos, eu vou ter dificuldade. Você vai ter chatinho dessa. Mas então, é... Me conta mais sobre você. Quem é você? Ah, é só garoto que se traçava todo mundo. Legal, moleque. Eu sou um garoto da cidade grande que... Eu acho que... Eu acabei de... Me apaixonar. Olha o jeito que ele olha pra ela, você viu? O jeito que ele fala, o jeito que ele olha ali, mano. Não, não, é bastante difícil. As mulheres doidas mesmo, hein, né? Doidas, doidas. As mulheres doidas mesmo, mano. A parte louca de fazer esses vídeos de react, é que você começa a ver as coisas na internet, né? O Whindersson é flagrado com nova namorada e responde polêmica. O Whindersson, mano, tá certinho. Whindersson! Isso aí mesmo, irmão. Botar essa cabeleira aí pra fumegar, cara. Uhul! Vai, Whindersson! Ai, mano, minha mão tá arreia na vista dele, mano. Eu fiquei com medo... Vai, Whindersson! Ai, minha mão, mano. Se f***. Vamos ver esse aqui, ó. Tem um Whindersson aqui na cabra. Olha que ele tava falando Whindersson. Olha lá, ele mesmo, ó. Vamos ver. Vem, Deus, pai. Vem, Deus, pai. Mano, é cada uma. Ai, professor, cala a boca! Esse professor! Meu Deus. O que é isso? O que foi, menina? O que foi? É menina ou menina? É menina. É menina ou menina? É menina vestido de menina. Eu não sei, eu não tô entendendo, gente. Eu acho que é o menino. Eu não sei quem que é. Quem que é? Você conhece? Não. Não? Não, é menina, pô. Tem marquinha. Boarda lá. Tem marquinha. É menina. É só rímel, é natural. Eu acho que é a sobrancelha ali que dá uma confundida em si. Meu, eu não consigo ver. Eu sou muito debochada. Amiga, eu sou muito debochada. Essa menina tá achando o quê? Se você continuar me olhando com essa cara, eu vou falar com os meus amigos do terceiro. Eu sou pique bandida, pique bad me. Pode falar até com os do parco. Eu não sei. Olha, olha, olha. Ai, ai, ai. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano. Eu achei bem legal, tá ligado? Eu nunca tinha visto alguns TikToks assim. Quando eu fiz e tal, eu fiz pra mandar lá pro aplicativo. Acabei que eu nem naveguei muito na rede social. Quem sabe eu não entro aí em qualquer hora e passo os TikToks e vocês acharem que vale a pena. Deixe aqui nos comentários. Eu vou estar lendo aí os comentários de vocês. Quem sabe, né? Queria mandar um forte abraço aí pro Mário. Desejar toda a força a ele depois do que ele passou aí. E um grande abraço também a toda essa galera aí. Lembrando aí a Eduardo aí que a gente perguntou menino ou menino, mas foi tudo uma brincadeira, ok? Com certeza, se a galera gostar, eu vou estar reagindo a mais TikToks. Beleza, galera? Bom, por hoje é só. Tem algum comentário a fazer? Eu também, tipo, nunca parei pra assistir. Gostei pra caramba. Gostou, né? Gostei pra todo mundo que faz TikTok, principalmente pro Mário. Força, Mário. E pro Whindersson, né? O que o Whindersson tem que fazer? Você vai morrer. Por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, Whindersson!